Hum, você pode até achar que é um vídeo repetido, pois é, mas não é não. A Globo continua passando por uma reestruturação e demitindo grandes astros desse plim-plim. Confira 10 famosos de alto nível que deixaram a Globo em 2022. Mas curte, comenta, saibam de lisição, bloco social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Bom, acreditem ou não, muita gente até hoje não acredita, mas Galvão Bueno vai deixar a TV Globo após a Copa do Mundo do Catar 2022. Muita gente não sabe, mas ele, depois que deixar o plim-plim, vai continuar trabalhando na Play 9, empresa de conteúdo digital que tem como sócio o Felipe Neto. Ele, o Galvão, deve ter achado melhor migrar para a internet e trabalhar mais sossegado do que ficar na Globo. Foram quase 45 anos de história. Ele entrou lá no início dos anos 1980. Galvão vai ser sempre Galvão. Sim ou não? Nossa lista segue e a gente chega a um cara que começou setinho lá na Globo, lá nos anos 1970, 80, o Danton Mello. Fez muita novela, tieta, várias histórias para contar, mas acreditem ou não, o Danton também resolveu seguir o caminho de muitos astros do plim-plim. Ele agora vai trabalhar com a Netflix, vai trabalhar ao lado do irmão Celto Mello e fazer filme. Ele pode até, você pode até ver o Danton Mello trabalhando na Globo, mas vai ser bem difícil. Bruno Galhaço, Bruna Marquezine também saíram com indicação de que poderiam voltar, mas até hoje muitos anos se passaram e ninguém volta. Será que o Danton vai fazer sucesso no cinema? Eu acho que sim. Bom, Chico Pinheiro trabalhou na Globo por quase 45 anos. Lá nos anos 1970, 80, ele ingressou no Grupo Globo, trabalhou como chefe de redação. No início dos anos 2000, trabalhou na Record e na Band, voltou para a Globo e atuou desde 2011 no Bom Dia Brasil. Mas eles, a Globo e Chico Pinheiro, chegaram a um acordo e ele preferiu se afastar. Chico vai continuar trabalhando com literatura, com música e você pode até vê-lo aqui no YouTube ou em outras redes sociais. Mas na Globo, funcionário do plim-plim, não mais. Mas é um excelente profissional. Concorda comigo? Sim ou não? Vamos que nossa lista segue e a gente chega a Michele Barros. Muita gente achava e acha até hoje que ela era uma substituta certa no telejornalismo nacional da TV Globo. Em São Paulo, ela atuou no SP1, SP2, SPTV e quando muita gente esperava que ela fosse crescer ainda mais a carreira com 12 anos de Globo, ela simplesmente pediu demissão. Atualmente, anda estudando, se reestruturando, mas deve atuar aqui nas redes sociais. Muita gente, nacionalmente, lembra da Michele trabalhando no Carnaval de São Paulo ao lado do Chico Pinheiro. Ambos deixaram o plim-plim em 2022. Vamos que nossa lista segue e a gente chega a Elisabeth Savala, de pai herói, de tantas histórias. Bom, como esquecer, com certeza, você tem uma história da Elisabeth Savala numa novela pra me contar, então escreve aqui. Ela estava na Globo há mais de 40 anos e foi surpreendida no início de 2022, quando a Globo resolveu não renovar o seu contrato e trabalhar por obra. Na internet, muita gente ficou chocada. Como assim a Globo dispensa uma estrela no nível da Elisabeth Savala? Eu juro pra você que não entendi direito. Mas você vai continuar vendo a Elisabeth Savala, só que dessa vez por obra e não mais como contratada da casa. A mesma coisa deve acontecer com Juliana Paz. Só que Juliana, muita gente diz que o salário dela estava crescendo muito na TV Globo e a Globo preferiu encerrar e trabalhar por obra. Ela foi protagonista de várias novelas como Madonna do Pedaço, Pantanal e Grandes Sucessos. Mas será que vai seguir o mesmo caminho de Bruna Marquezine, de Bruno Galhaço, de Celton Melo, de Danton Melo? Vai aparecer na Globo cada vez menos e a Globo vai dar espaço a novos atores? O que é que você acha? Será que vale a pena abrir mão de Elisabeth Savala, Juliana Paz e outros grandes nomes? Bom, eu quero saber sua opinião. André Marques chocou todo mundo ao aparecer em um dos seus últimos programas no É de Casa com uma barba aparentemente por fazer e deixou muita gente chocada. Como assim? Será que ele não quer mais trabalhar do Plim Plim? Muita gente comentou. Na verdade, o André estava na TV Globo desde 1994, 1995, quando deu vida ao Mocotó lá em Malhação. Depois não parou mais. É cria da casa. Quase uma Xuxa Beneghel. Olha ele aí, com a barba que chocou muita gente. Pois é, mas ele aparentemente não está muito feliz com a saída da Globo. Até agora não definiu direito como vai trabalhar, atuar, mas dizem que vai investir aqui no YouTube. Tem também uma linda atriz da nova geração, Alice Wegman. Ela que estrelou Malhação em 2010, fez A Vida da Gente, fez várias outras histórias como Onde Nascem os Fortes. Era cogitada como uma nova Juliana Paz, quem sabe uma nova Alanis Guilherme nas novelas das 19h ou 21h da TV Globo. Mas ela preferiu não renovar o contrato em meados de 2022. Alice vai investir em streamings, Netflix, Amazon Prime, outras plataformas e não quer ou não quis um contrato fixo com a emissora. E aí, será que pode? Será que você faria o mesmo? Sim ou não? Olha só, Fabiana Carla chegou como humorista, foi atriz, foi apresentadora, fez muita coisa no Plim Plim. Foram 19 anos de TV Globo até que em meados de 2022, a Globo abriu mão dessa humorista e Fabiana até agora não sabe direito o que vai fazer. Dizem que pode voltar a Globo atuando em novelas por contrato ou em programas humorísticos, como no Multishow e em outros canais do Grupo Globo. Mas por enquanto, ela não tem contrato fixo com o Plim Plim. A gente fica torcendo, Fabiana é uma mulher admirada por muita gente aqui, concorda? Vamos lá que a gente chega ao Carlos Tramontina, com mais de 40 anos da Globo. Ele que atuava no telejornalismo de São Paulo, do Plim Plim, mas tinha aparições nacionais no Jornal da Globo, no Jornal Nacional e em vários outros telejornais da casa. Mas ele também preferiu não renovar o contrato com a Globo. Quem o segue nas redes sociais percebe que ele está muito feliz, fazendo turismo, cuidando e vivendo mais ao lado da família. Ele quis assim. Chegou, achou que era hora de parar e não continuar mais na Globo. Você faria o mesmo? Sim ou não? Será que você optaria por não trabalhar na Globo? E aí? Gostou do vídeo? Curte agora, comenta, deixa sua opinião. Se te chamassem agora para trabalhar na Globo, você diria sim ou não? O que é que você acha dessas demissões? Curte, comenta, bloco social, tchau, tchau.